Muito bem, já estamos de volta com o programa agora, o programa da comunidade para trazer a informação de que o batalhão ambiental aprendeu na noite de ontem, lá na ponte Rio Negro, meu amigo, 11 metros cúbicos de madeira serrada, como tábuas. Toda essa madeira era irregular e estava sendo transportada por Robert Rick Dias da Silva, de 36 anos. Ele estava com a documentação de origem florestal, o DOF, atrasada, tornando a carga irregular. E ainda é importante dizer que o documento de origem florestal é um documento obrigatório para o transporte de qualquer tipo de produto que tenha origem na floresta, é claro, por isso que tem esse nome, documento de origem florestal. O material foi apreendido e o condutor também deve responder por crime ambiental e prestar esclarecimento da Delegacia do Meio Ambiente aqui na capital amazonense. Observe bem, não é de hoje que eu falo dessa rota, né? Aliás, semana passada, Marcelo Osmar, você lembra que eu estava comentando em relação à segurança na rodovia AM070, logo depois do saldo do carnaval, de muitos acidentes, inclusive na AM070? Esses acidentes, boa parte deles acontece também envolvendo esse tipo de caminhão aqui, que muitas vezes trafega na rodovia AM070 apagado, para não chamar atenção. Por que isso? Porque transporta madeira ilegal. Essa aqui é uma madeira serrada, mas a gente encontra à noite na AM070 caminhões transportando lenha, produtos diversos de origem florestal, sem nenhum tipo de documento, em uma rota que faz esse transporte e que abastece, observe bem, abastece as serrarias aqui da capital, que vendem esse produto com uma nota fiscal, inclusive. Ou seja, acabam esquentando um produto de ilícito. Isso é um caso muito sério e o Batalhão Ambiental, com a estrutura que tem, está de olho e de vez em quando pega um, Márcia. Pois é, Amaral. E aí é importante que a gente também colabore, que a gente também fique de olho nessas fiscalizações aí, porque como eu bem o disse aí, nós somos pessoas que infelizmente somos destrutivas. A gente, o ser humano em geral, ele gosta mesmo de aferir vantagem e ganhar dinheiro com o produto da floresta, com animais, como a gente muito bem já trouxe aqui, o contrabando de animais, de arraias, de peixes. E a gente traz aqui também essa apreensão grande e não é a primeira, sempre noticiamos aqui essa situação de madeira irregular e com a documentação irregular, como a gente está trazendo para você que está aqui acompanhando o programa da comunidade. E isso precisa ser coibido e precisa ser, principalmente, a fiscalização precisa ser intensificada, preocupada, para poder trazer esse cuidado e, principalmente, evitar que esse tipo de prejuízo ameace as nossas florestas, Amaral. Continuando com o destaque de polícia em abordagem lá na Avenida Grande Circular 2, no Novo Aleixo, a 27ª CICOM acabou encontrando o André Felipe Alves de Farias, de 19 anos, tentando se livrar de um saco. Saco, até então, que não levantava tantas suspeitas assim. O problema é que dentro do saco havia uma grande quantidade de drogas, meu amigo. Trouxinhas de entorpecentes caíram no chão no momento da abordagem. Eram pelo menos 288 kits de drogas. Agora é kit, Marcelo, mas o negócio é sério. Olha, era pasta base de cocaína, óxido, uma série de entorpecentes encontrados com eles, mas eram pelo menos 576 trouxinhas. Tudo isso dentro de um saco até então, acima de qualquer suspeito, só que depois de abordado, ele acabou sendo preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas. Olha, poderia estar carregando outras coisas. Poderia estar carregando coisa melhor neste saco. Este homem que acabou preso ali na zona leste da capital. Se ele entendesse o recado, viu, Amaral, porque veja você, ele correu e o saco se abriu, rasgou. Se ele entendesse o recado, ele ia ver que a polícia estava com sorte nesse dia e que o correto da vida ia andar dentro da linha, porque por um milagre o negócio rasgou lá, o saco rasgou e acabou que a polícia prendeu. Quero fazer um comentário sobre o tráfico de drogas aqui e fazer mais uma ressalva, que ontem foi notícia aí, vou deixar a imagem, viu, Cris? Ontem foi notícia aí nacional sobre essa questão e essa polêmica que a Dilma Rousseff ainda tem enfrentado com a Indonésia por causa da pera de morte aplicada lá naquele país e que mais um brasileiro vai acabar sendo executado aí. E os advogados estão tentando aí uma manobra para interná-lo num hospital de custódia, dizendo que ele é esquizofrênico e tal. Eu acho que só quem enfrenta o tráfico de drogas dentro da sua casa, só quem enfrenta o que é essa vida aqui, olha, de drogas sendo espalhada e agora vindo até Iquite, olha a inovação que a gente achou pino, né, já foram apreendidos pinos aqui especiais e tal, para o pessoal poder consumir a droga aí. Só quem tem isso dentro da sua casa é que sabe a importância que é uma pena, por exemplo, na Indonésia, que é o entendimento deles lá. Mais uma vez, eu sou contra a pena de morte, mas se eles têm a legislação deles e inclusive matam os seus nacionais traficantes, nós queremos, nós brasileiros, queremos ter privilégios, né? E inclusive está atrapalhando, como muito bem a gente ouviu ontem aí, o entendimento comercial do nosso país com a Indonésia. A gente tem que aprender a respeitar as leis, a gente tem que aprender a respeitar a autonomia dos países, principalmente nessa situação em que eles têm a legislação deles. E se o cara resolveu traficar lá, ele está sujeito à legislação deles. E a gente tem que aprender a respeitar isso, porque é isso aqui que mata. Na realidade, está matando todos os dias os adolescentes, as crianças, os jovens, porque o tráfico de drogas, o uso de drogas aí começa cedo. É isso aqui, ó. Isso aqui é que a Dilma devia estar preocupada para poder resolver no seu país. Volta os olhos para dentro do Brasil, volta os olhos para evitar o tráfico de drogas. Essa é que tem que ser a preocupação dela. 12 e 5, Amaral Augusto. Muito bem. Marcelo Asmar traz aí o seu comentário em relação ao tráfico de drogas, falando da política da Indonésia, as leis são realmente muito severas. E o presidente da Indonésia, o Joko Idodo, acabou, Marcelo Asmar, negando hoje também dois pedidos de clemência do governo da Austrália. Tem dois australianos lá no corredor da morte e que certamente também serão executados pelo mesmo crime. Olha, Amaral, eu até acho assim, se o Brasil tem essas possibilidades, se ele sabe essas possibilidades de pedir clemência, de recursos que o próprio país tem para poder tentar tirar o preso daquela situação dentro da legislação dele, é válido. O país tem que pedir clemência? Pede a clemência. O Brasil tem que pedir? Agora, começar a criar uma política de represália, porque veja só, não é só isso que está acontecendo. Eles estão evitando certificados, estão evitando vistos, quer dizer, eles estão dificultando a situação, o relacionamento que o Brasil tem com a Indonésia por causa de brasileiros que resolveu assumir o crime e ir para lá portando drogas. Então, a gente, se tem esses recursos, se cabem esses recursos, vamos usá-los. Tem que pedir clemência? Pede a clemência, pega o embaixador, tenta acessar ali o pessoal lá da Indonésia. Agora, começar a criar problema, porque eles têm uma lei e querem aplicar a lei deles, se a recíproca existir, se fosse o contrário, a gente já está indignado. A gente já está falando, o que é que eles pensam que são? Nós somos autônomos. O Brasil é autônomo, como todo país aí do nosso mundo. Isso aí é a lei internacional que estabelece. Então, não me mete no teu, não me meto no teu e tu também não se mete no meu. Eu acho que tem que ser desse jeito, Amaral. São 12h06, nós vamos agora continuar com o destaque de polícia, falando de uma quadrilha que acabou sendo presa. Uma quadrilha que tinha a função de receptar motocicletas, desmanchar e acabar vendendo as peças. Essa prisão aconteceu lá no Canaranas, na zona norte da capital e os detalhes nós vamos acompanhar na tela do agora. Solta aí, diretor. Aldair Silveira de Alencar, 19 anos, Marcelo Ângelo da Silva Conrado, 20 anos, Vandernal da Silva de Araújo, 21 anos, foram presos e uma adolescente de 15 anos foi apreendida que é namorada de Aldair. Eles foram presos no Canaranas, zona norte de Manaus, durante uma vistoria. Foi realizada uma abordagem de rotina, o veículo encontrava-se em suspeição e ao ser abordado foi constatado com senha de operações que tratava-se de um clone. A placa do veículo não condizia com o chassi do mesmo. Quando indagado, o cidadão informou que o veículo não pertencia a ele, que pertencia sim a sua namorada, uma menor, 15 anos de idade, e que ainda informou que na residência da menor havia arma e droga. De imediato, a equipe se deslocou até o referido local. Realmente foi constatada a veracidade dos fatos. E, para nossa surpresa, o irmão da menor fazia duas semanas que havia saído do sistema penitenciário e o companheiro dele era fora da justiça. Então, fechou o pacote. Ao descobrir que havia sido seu namorado, que havia lhe caguetado, como a gente fala, Ela ficou chateada e resolveu entregar o namorado também. Informou que na residência do namorado, o Aldair, havia várias peças de moto roubada. Tinha, inclusive, dois ou três chassis enterrados no quintal da residência do mesmo. As motos eram desmanchadas em dois bairros da cidade. Na casa de Aldair, no Santa Etelvina, foram encontradas várias peças de motocicletas. Já no Rio Piorini, na casa da namorada dele, foram encontrados um revólver calibre .38, a numeração raspada. 150 gramas de pasta base de cocaína, além de facões. Segundo informações da polícia, ao ser interrogado, Aldair afirmou que já atuava no desmanche de motos há muito tempo aqui na Zona Norte. Ele fazia parte de uma quadrilha, onde o irmão da namorada era o líder. Após a prisão do irmão da namorada, ele, quem ficou no comando, já fazia dois anos, que comandava roubo de carros e também de desmanche de motos aqui na Zona Norte de Manaus. A adolescente foi encaminhada à delegacia do menor em Frator. E os três envolvidos vão responder pelos crimes de corrupção de menor, formação de quadrilha, receptação de roubo, porte legal de armas e tráfico de drogas e lesão corporal. Eles foram encaminhados à cadeia pública. Olha, meu amigo, isso dá um roteiro de curta-metragem. Você percebe como é que é a ligação de um com o outro. Todos ligados por meio do ilícito. Todos ligados por meio da criminalidade. Lamentavelmente, uma adolescente de 15, 16 anos envolvida com um grupo perigoso, com pessoas que assaltavam, receptavam, desmanchavam e vendiam peças de motos. É inacreditável como... Aí eu fiquei me perguntando aqui, ao longo da reportagem, onde estão os pais desta adolescente? Onde estão os responsáveis por essa menina? Que acabou entrando para o meio da criminalidade, vai responder agora a atos infracionais. É uma situação complicadíssima. Parece roteiro de curta-metragem, Márcia. O que a gente vê aí nessa situação, os pais não apareceram, a gente verifica aí que muitas vezes, assim, tem esse conflito aí dos pais que são os responsáveis nesse caso aí. Mas a gente também vê aquela situação em que, adolescente, o pai está até dificultando. Não pode, que não presta o cara e tal. E vai na teimosia. Quer se envolver com o cabra a si mesmo. Sabe que o cabra não é bem de raiz. Sabe que o cabra não serve nem para nada, mas ela está lá insistindo em manter um relacionamento. E nessas horas eu estava falando com você aqui, quando você estava comentando aqui a situação, quando a gente estava vendo a matéria. Cadê a fidelidade? Cadê a lealdade? Cadê a amizade? Olha só, na primeira oportunidade o cabra entregou a menina. Então se você não acredita no seu pai e na sua mãe, eu não sou mãe, não tenho filho. E eu vou dizer uma coisa, o pai e a mãe não nasceu grande não. Ele teve 5, 10, 5 anos, 10 anos, 15 anos. E quando ele diz para você, não se envolva com aquele cara, porque aquele cara não é bem de raiz, não serve para nada e vai fazer você sofrer. Acredite, minha caboca. Acredite, porque a pessoa não presta. E o pai sabe o que está falando, a mãe sabe o que está falando. Aí a menina vai lá na teimosia, se esconde, vai encontrar com o caboclo escondido e aí dá nisso. Na primeira oportunidade que teve, te entregou. E ele ainda vai chegar lá, Amaral. Meu amor, eu não quis fazer isso, amorzinho, desculpa, amor para cá, amor para lá, meu bem. E aí, olha aí, ela vai cair. Será que ela cai de novo, Amaral? Pois é, né? Boa pergunta. Tem a imagem aí, Cristiano? No momento em que ele confessa o crime, aos policiais da Sexta Companhia Interativa Comunitária ali na Cidade Nova, solta aí para a gente. Como foi que tu conseguiu esse carro? Eu roubei ele. Aonde? Panoramas. Como é que foi que tu roubou isso aí? Estava parado, eu cheguei para lá, eu estou feliz. Só tu? Eu e a minha gata. Tu e a tua namorada? E essas peças de moto, onde foi que tu conseguiu? Foi com um gordinho, né? Que gordinho? Lá do Canaranas. Gordinho do Canaranas. Isso. E o que é que tem aí de peça de moto? Tem balança, assento, motor. Você roubava as motos, desmanchava, fazia o que mais? E vendia. E vendia. Olha, rapaz, é complicado. É aquilo que eu falei, você lembra? Em relação principalmente ao trabalhador que consegue comprar a sua motocicleta com muita dificuldade. E cai na mão de um assaltante como esse. Cara de pau. Frio. Calculista. Não está nem aí. Confessa mesmo. Disse que roubava. Roubou o carro. Depois roubava a moto. Desmanchava. Vendia. E dessa maneira, ele ganhava dinheiro. Sabe Deus para fazer o quê? Para bancar os luxos da adolescente que estava lá com ele, que não queria saber de pai nem mãe. Mas vou dizer uma coisa para você. É menos uma quadrilha circulando na capital. E são mais quatro. Mais quatro para ir para o hotel viver as mordomias do dinheiro público em uma unidade prisional, bancados por nós aqui, pelos nossos impostos. Vamos fazer as contas rapidinho. 12 mil reais vai custar por mês essa bagatela de uma quadrilha especializada em fazer o mal contra trabalhadores honestos. Márcia Lasmar. Pois é, Amaral. 12 mil reais. E ainda diz que a gente gasta mais do que verdadeiramente arrecada. O que tem que se evitar é evitar a criminalidade. Tem que fazer uma política federal, nacional. É uma política nacional para poder evitar e prevenir esse tipo de conduta. E principalmente um trabalho com os jovens, com os adolescentes. Porque quando esse aqui fica maior de idade e vem cometer crimes, vem desmontar a moto, vem roubar, vem enganar e vem traficar, porque não se esqueça que nós também encontramos aí drogas, né, nessa apreensão aí, ele foi adolescente, ele foi criança. Então é importante que a nossa política trabalhe preventivamente. E não só brigar também pela ressociabilização. Porque o que tem de preso lá tentando, querendo melhorar, se é que quer, a nossa política pública precisa trabalhar isso. Mas antes disso, trabalhar a criança, o adolescente, aquele que não teve oportunidade de uma boa vida. Viu, Amaral? O que vem pela frente aí, Marcelo Asmar? Vamos mudar de assunto. A gente vai trazer agora, Amaral, olha só. Deixa eu relembrar o caso pra você que tá aí do outro lado. Você lembra de um crime que aconteceu em dezembro do ano passado? Lembra que uma vítima, uma pessoa foi encontrada esquartejada dentro de uma mala? Pois bem, a polícia chegou aos autores desse crime e descobriu que são três envolvidos. Uma mulher, um adolescente e um outro homem. Detalhe, olha você a monstruosidade da notícia. Você lembra que a gente começou conversando, abriu o programa falando sobre o Agora? Agora, pois é, esse caso que a gente tá trazendo pra você. O adolescente ficou incomodado porque dizia aí que a vítima era homossexual e estava assediando ele. E a vítima, detalhe, cuidava do filho daquela mulher. A vítima, o homem que foi morto, o homossexual que foi morto, cuidava do filho daquela mulher. O namorado da mulher entendeu aí que estava sendo assediado e esfaqueou no pescoço a vítima. Resultado, pensa que acabou aí? Não, acabou aí não. Depois que ele esfaqueou no pescoço a vítima, lambeu a faca com sangue e beijou a boca da mulher. Quer dizer, o cara é de uma monstruosidade ímpar. Esfaqueou a pessoa, matou a pessoa, bebeu sangue, aí não satisfeito, acabou, bebeu também, beijou, vambora esquartejar o caboclo. Esquartejou a vítima, esquartejou o homem, guardou dentro de uma mala, tudo porque ele estava se sentindo aí ameaçado, né? Porque a sua sexualidade aí ameaçada, eu acho que é isso. Porque o caba, tudo bem, deu em cima de você, diz que não quer, acabou. Irmão, te afasta de mim, eu não quero conversa porque eu não estou afim de ser, eu não sou homossexual, minha opção sexual é outra. E não esquartejar, matar, beber o sangue e esquartejar uma pessoa como ele fez. E a polícia hoje, a tarde, vai apresentar essa situação e vai apresentar os três envolvidos. O delegado Ivo Martins, da Delegacia de Homicídios e Sequestros, vai terminar o inquérito policial e fazer o relatório com relação aí a esses três envolvidos e vai responder processo por homicídio doloso. O Amaral. Deixa eu fazer o jabá dessa notícia aqui com o nosso Agora Impresso, porque realmente é uma notícia que choca, né? A gente vê na primeira página do Agora Impresso, como nós mostramos no início do programa, Adolescentes Quarteja e bebe sangue da própria vítima, é uma situação complicada. É mais um adolescente, é mais um menor em frator. Ou melhor, como se deve dizer, menor em conflito com a lei. Essa é a nomenclatura juridicamente correta para tratar o adolescente, que não é mais adolescente em frator, é menor em conflito com a lei. E aí a equipe do Agora Impresso acabou trazendo em detalhes, né? Toda essa situação aqui e aqui estão os três. Mostra aqui para mim, Gato Júnior, no detalhe, a notícia da equipe do Agora Impresso, que trouxe para a gente em destaque na página 8, página de polícia. Mostra a foto deles aí, Gato. Vai fechando aí na foto. Isso. Tem o adolescente e mais dois aí na fotografia para você acompanhar o detalhe. Que situação complicada. Hoje à tarde a polícia deve apresentar aí os dois envolvidos. O adolescente foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mais um crime chocante e que eu duvido se não tem a droga no meio, né? Duvido se não tem o consumo de entorpecente no meio. E aí quando a Márcia Lasmar falou lá em relação à política indonésia de combate ao tráfico de drogas, de repressão e de punição ao tráfico de drogas, a gente fica aqui pensando no nosso Brasil e que é uma rota internacional de tráfico de entorpecentes. Boa parte, acho que 95, 98% de todo esse entorpecente, principalmente a cocaína, sai da Colômbia e do Peru nesses cartéis colombianos e peruanos, passa por Manaus, ganha o Brasil e acaba ganhando outros países. E a gente vê pouca efetividade no combate. É pouco, é pouco que se faz hoje no combate, mas principalmente na hora de punir. E aí a gente fica naquela situação complicada, avaliando, puxa vida, mas o fulano vai morrer porque fazia o tráfico de drogas, eu não quero que ninguém morra por isso. Eu sou contra a pena de morte. Mas se a gente começar a avaliar a quantidade de brasileiros que morrem vítimas, vítimas do tráfico de drogas, eu vou dizer para você, não é só o usuário que morre. Não é só o usuário que morre. Aliás, eu acho que é pouco o número de usuário que morre. Comparado às pessoas que perdem a vida, pessoas que perdem a vida envolvidas com o tráfico de drogas, que morrem vítimas de acerto de contas, que morrem executadas na porta de casa, de pessoas voltadas para o judiciário, de juízes, de promotores que combatem energicamente o tráfico de drogas e que acabam perdendo a vida por conta disso. Olha, é complicado esse diálogo em relação ao tráfico, mas ele se torna complicado por conta da falta de efetividade do poder público em combater. Marcelo Asmar. E Amaral, a gente traz aqui, você está falando aí, o usuário é o que menos morre porque é o usuário. Se a gente for aí referir realmente a questão dele ser usuário, ele morre de overdose. E aquele que está na parada de ônibus e vem o assaltante, que é, que está querendo aquele dinheiro e dá um tiro na cabeça. Quer dizer, é uma série de mortes, é um desencadeamento de crimes que vão acontecendo por causa do tráfico de drogas. Eu acho que nessa hora a gente só tem que se calar com relação às leis da Indonésia, com relação à forma política de segurança pública que eles têm lá, a gente só tem que se calar e aceitar. Porque é o exemplo que a gente trouxe aqui do Amazonês, do filho de Amazonês, que já foi discutido aí, a gente traz para você que ele era traficante de profissão. É bom que se diga isso, de profissão. São 12 horas e 20 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar, 3307-3951, 3307-3952. Amaral. Vamos ao vivo com a Tatiana Sobreira, que fala com a secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar. Imagens ao vivo do Sidomir Matos. Tatiana está no ponto para trazer essas informações para a gente. Contigo, Tatiana. É isso mesmo, Amaral. Boa tarde. Valdívia, isso é um acordo, né, entre CEINFRA e também o Exército Brasileiro. Daqui desse ponto, vocês irão também continuar? Essa ponte aqui será substituída ou não? Pois então, na verdade não é um acordo. O que o governo do Estado fez com o Exército, com o objetivo de dar celeridade à recuperação da ponte, foi um convênio. Nós estamos fazendo um convênio com o Exército de três meses, no valor de 185 mil reais, que é o tempo que a gente libera o trânsito para não causar nenhum prejuízo para quem trafega nessa área da cidade. Então tá certo. Obrigada, então. Mas daqui será dado continuidade também a um outro processo, depois desse daqui, né? Sim, na verdade nós estamos fazendo essa recuperação, vamos liberar o trânsito até sexta-feira, nós acreditamos, e vamos em paralelo já construir a nova ponte que faz parte da duplicação dessa rodovia que é a Estrada do Tarumã. Obrigada, Valdívia. Amaral, eu retorno com você. Essa edição do Agora tá encerrando, mas amanhã tem muito mais a partir das 10h50. Outras informações você acompanha às 18h20 no Jornal em Tempo. Boa tarde pra você, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.